Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Não deixo pra depois, já palmei que na sua cabeça tá o 22, meu irmão Pra mim você tá perdido, eu sei que você é maluco, só é perdido de batalhar comigo Mas eu vou começar aqui no cristal e devagar, vou chegar na sabacidade só pra te atacar Não sei cadê a sua arma, porque não tô de gracia, mas é só tirar o seu pané que eu já achei o Chiminha Mamulha, eu vou mandar aqui na R&T, eu olhei pra sua cara e pro seu cabelo eu mando um fim Agora virei entrevista, eu tô de frente com o Gabi É isso que eu tô de frente com o Gabi que tá de exposição É Missy Johnny gasta na entrevistação, vai vendo como o Kino Pistarita vacilou Você ganhou esse preço, mas o Johnny você não vai ganhar não Porque se liga a sua casa cai, tá com a briga no seu palco Não tô entendendo nada, no cotovelo, filho pra caraca, nem sentou seu cabelo Direito de resposta, imitizar, que fora e faz Aí, aí 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 Ó 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 Fimando a disputa de maré, é parecida que é o pichu, óbvio, dá um gol, meu irmão Eu vou lançar a joia, a gente gostou, se eu tô comendo o bagulho, tá louco Tu tá fazendo, tá fruto, meu irmão, eu vou falar pra tu Ficado é um pensado interessante, meu irmão, eu me pergunto, meu irmão Tu tá pedindo esse papel de frente, sabe que eu cheguei o cristal e aqui, seu fruto é errante Tô filha louca, na mão em toda ligada, que eu vou ser matizado, agora no improvisado Sabe por que é tudo agiliza? O que é o que é mais repetido, se eu te ajuda, se eu a camisa menor, tu sempre usa, nem uma porra Tô filha louca, mano, tu não pega nem umas cachorras, é espiel Eu vou até o céu Ó, aí Ó Manda não pra mim, ó Ó, ó Aí, aí Eu tô subindo, eu desistindo aqui, tu não vai além, eu tô pegando a joia, mas tu tá com medo, ninguém, meu irmão Maravilha, sério, meu irmão Sabe que é fácil, você faria assim, que eu não cometo engano Sabe por que eu sei que a brava fecha Pra ver como o terceiro dia seca, tá maluco, é do nordeste, meu irmão Conta mulher, eu sigo assim, meu irmão Alguinho que é muito louco, eu sigo assim, meu irmão O bagulho é louco, meu irmão, aqui é rima curta e grossa, eu que encontrei, o doido da presença, meu irmão O que eu passei pra caralho, esse é o vacalho O bagulho é louco, meu irmão, tá mal feito, o carvalho, o bagulho É sério, então, é tipo assim, esse é que o estado Desse jeito é teu fim, meu irmão Sabe por que é desse jeito? Eu faço o que isso ali, que é louco, esse daqui é conceito, meu irmão Sabe por que eu tô no bate de frente? Porque eu faço o que o estado assim, que é coerente Sabe por que eu faço na sagacidade Pra tu ser bom o dia, tu tem que ter a mesma humildade E acabar as idade de cada um, que tu tem que ter a mesma humildade Comigo, agora que eu não vou te saber se eu referir Direito de resposta, MC Tone, 45, se cair, meu irmão Ai, eu fui meu, eu fui meu Você adorou pelo ouvinte, nem perigo, entendeu o que você quis dizer, ô? Não deu pra entender o que você tentou falar, rapaz Deus é bom o que o grande chega pra improvisar Pra mim você é difícil de medir Os cabelos são importantes, mas eu não puxei O que o importante problema é seu Porque eu vou te dar pra avisar, meu irmão Deus é bom o grande, vai te deixar na piar Ô, povo, ouça ela, vai pra puta que o pariu Você é perfeito, é até a porra da lua que o pariu Você já vai dar pra você, eu vou dar o meu irmão Porque eu já tá perdido Meu irmão, me puxar e se apanha Vou ter rimar o círculo do mundo Eu já prometo que o Johnny faz improvisado Se é na seca, é o caraca, mano A fila anda, se eu estou burro com esse nariz Tu tá parecendo um e volando Ai, meu bagulho, esquentou, hein, rapaziada Segunda batalha da semifinal Eu quero muito barulho para quem gostou mais da rima do MC Jury Só por barulho quem gostou mais da rima do MC Zuck Pra confirmar MC Zuck MC Jury To the next stage, correto? Chama já quem? Não, não sei falar